Fala galera, aqui quem fala é o Matheus, faz mais um especial do Farquhar 4 Tá bom 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 Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Olha só Tá bom Aparecida do céu que isso Vamos lá. E aí Não me deu a nossa E aí E aí O pergador foi dentro Olha onde eu quero Todo bocado, né? O que é isso? 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 Meu Deus! O que é isso? 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 O que é isso?